Olá meus amigos, bom dia, a graça e a paz do senhor para todos, vamos ali na prefeitura de Ipujuca, também na secretaria de infraestrutura resolver algumas coisas, em nome de Jesus, o que a gente pode resolver, né. Um lugarzinho, prestando atenção no trânsito. Vamos encontrar uma vaga aqui, no dia de hoje é complicado, hein? No dia de hoje não, pela verdade é todos os dias, né? Vamos encontrar uma vaga aqui, é complicado, todo mundo se afundando. Logo cedo. Um buraquinho aqui. O que é que faz? Um buraquinho aqui. Um buraquinho aqui. Vamos ver o que é que você está fazendo? É que ela está. Certo, por que ela está fazendo? Tem um buraquinho aqui. Olha o buraquinho aqui. E aí vamos lá. Parar um pouquinho aqui Tá Prensado a cidade Tá nos consultando aqui Gravamos não Novadinha Novadinha e sempre Com todas as palmas, sextas e sábados A gente já só com alça 355, 14h80 355, 14h80 Ótico é progresso Dizendo Durado É É E aí E aí E aí E aí Eu vim encontrar uma vaga, uma vaga aqui é bronca. Ó primo, daqui a pouco eu volto aí. Vim encontrar uma vaga aqui é quebronca. Vou tirar o telefone daqui, para ver como a gente pode gravar aqui, né? Uma vaga, uma vaga, não encontra não. Outra aqui. Olha que eu achei uma vaga aqui. Aqui eu não quero não. Muito é muito embaixo, muito longe. Ah, doido. Vamos ver se está me aperturinho. Final da rua já. Simicato dos Trabalhadores. Simicato Rural. Não, não é um deles aí. Simicato Rural dos Trabalhadores. Secretaria Municipal de Assistência Social. Vamos ver se a gente encontra uma vaga aqui nessa rua do... Essa rua daqui. Vem. Aqui também, na hora, é complicado de encontrar, né? Na rua do Colégio Domingos Albuquerque. Você está indo devagar hoje, tá? Vem. Está onde? Está impressado ali? Aqui. Eu vou tentar Eu acho que não cabe não Cabe não Muito pesadinho